Essa é a terceira conferência entre promotores e procuradores de justiça que acontece esse ano no país. O objetivo é discutir qual o papel das mulheres no Ministério Público e como alcançar a igualdade de gênero no Judiciário. É importante entender e procurar fazer com que homens e mulheres, independente do gênero, tenham cada vez mais uma postura de respeito, de colaboração entre si e dessa forma eu tenho certeza que a nossa sociedade avança. A discussão é sobre a realidade das promotoras e procuradoras no Estado e no país. As reflexões são válidas, mas depois daqui é preciso trabalhar para garantir que o espaço delas seja respeitado. O objetivo deste evento é fortalecer o sistema de justiça no Brasil, incluindo nele a participação feminina. O governador Ronaldo Caiado participou do evento. Goiás tem do que se orgulhar quando o assunto é a atuação das mulheres no Judiciário. O Estado já teve três procuradoras gerais de justiça. Goiás é até referência nacional nesse ponto. Então, se a gente tem como fazer, se a mulher tem essa possibilidade, essa capacidade, nós temos que fazer disso uma regra e tentar, de algum modo, chegar nessa equação que iguale. Um levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público mostrou que, em 2017, o órgão era composto por 5.219 mulheres e 7.802 homens. Ou seja, 40% dos membros eram do sexo feminino e 60% masculino. Desde a Constituição de 1988, 52 mulheres ocuparam cargos de procurador-geral. O número de homens foi 240. Nos cargos de secretários-gerais, por exemplo, 76% são homens e 24% mulheres. Para chefes de gabinete e assessores, 70% homens e 30% mulheres. Aqui, na região centro-oeste, dos 885 membros do Ministério Público, 327 são mulheres e 558 são homens. A partir do momento em que a gente vai discutir, a gente vai perceber a vida, a situação de cada uma dessas mulheres que integram o Ministério Público, a gente vai ampliar essa reflexão para toda a sociedade.